Teste. Agora acho que dá para ouvir, né? Ferro de solda já vai chegar, já. Então, pessoal, até agora, na prática, até a prática 1, a gente estava trabalhando com a linha telefônica analógica, né? Então, o que acontece? Para a gente passar comunicação digital dentro dela, a gente tinha que usar conversor ADC e DAC, né? Analógico digital e digital analógico, que é o que a placa de som faz. Agora que a gente vai para um padrão que ele trabalha de forma digital na linha, a gente não precisa fazer isso, né? É muito custoso a gente usar um conversor, sendo que o sinal já está em níveis definidos, né? Só que, para quem lembra da semana passada, o sinal do E1 usa aquela codificação HDB3, que ela tem três níveis. Então, ela tem uma tensão negativa, o zero e o positivo. A gente consegue colocar isso direto numa plaquinha dessa? Três níveis de tensão? Não, né? Porque ela trabalha só com dois níveis, né? Com o sistema binário. A gente tem que colocar, por exemplo, zero e 3,3 volts aqui, né? Então, a gente não consegue trabalhar com três níveis de tensão. Então, o que a gente vai ter que fazer, basicamente, é colocar um circuito para transladar esse nível, né? Então, a gente coloca um transformador para isolar, a gente pode aproveitar que a gente tem esse transformador e a gente translada esse nível de tensão para ele ficar positivo, para a gente não ter níveis de tensão negativos. E aí, a gente coloca dois comparadores para a gente pegar essas duas faixas, né? Se ele está acima ou abaixo do que seria originalmente o zero. E daí, a gente consegue transformar uma leitura em dois bits, né? Que aí, dependendo se for zero, zero, um, zero ou zero, um, a gente vai ter um dos três níveis, né? E o quarto número, se tem dois bits, a gente conseguiria representar quatro números, o outro não vai ter significado físico, né? Que seria, ao mesmo tempo, acima de um nível e abaixo do outro, né? Não existe. Então, a gente vai ter três leituras possíveis, né? Usando dois bits que vão dizer para a gente qual que é o nível. E daí, a gente, só com lógica digital, a gente consegue fazer a leitura desses três níveis. Então, essa é a ideia. E daí, a gente, com FPGA, a gente vai conseguir receber esse sinal. A gente consegue produzir também. A gente também vai precisar de duas saídas, em vez de uma para produzir, porque a gente vai ter que converter isso daí em três níveis de novo. Mas a gente consegue fazer isso muito mais barato do que usando conversores analógico-digital e digital-analógico. A gente não vai precisar usar nesse caso. Então, a ideia é hoje, a gente vai pegar o Cisco, que está com a interface E1. E primeiro a gente vai tentar medir aqui nesse osciloscópio que está aqui na bancada. Eu vou mandar o vídeo lá para o telão. Vamos ver se a gente consegue enquadrar aqui. Eu vou ter que mover isso aqui um pouco. Depois, isso aqui em cima da bancada, eu vou enquadrar igual fiz aquele outro dia, para todo mundo ver o osciloscópio. Daí eu vou ter que fechar aqui uns... Confundindo, pegando o mouse do outro computador. Vou fechar aqui os docs para ficar o zoom máximo. Então, a gente primeiro vai tentar medir o sinal aqui que esse Cisco produz no osciloscópio. E aí, isso aí dando certo, a gente vai construir a plaquinha para converter nos dois bits. E aí, isso aí, isso aí. Então, beleza. Beleza. Cadê o picocom? Fechei. Não, está aqui. Então, aqui a gente tem... Aqui o terminal do nosso Cisco. Liguei ele aqui na USB. Antes de tudo, a gente tem que configurar ele para habilitar a interface C1. Aí eu deixei alguns slides lá da Siemens, de um guia de como configurar o Cisco para usar como um mini laboratório de IE1. E basicamente, o que a gente tem que fazer... Primeiro, antes de tudo, um negócio aqui que eu já fiz, eu tenho que configurar a interface para dizer que eu quero usá-la no modo E1. porque o que acontece? Existem dois padrões, na verdade, existem três padrões, o E1, o T1 e o J1. Um é o padrão europeu, o outro seria o padrão americano, o T1, e o outro seria o padrão japonês, de telefonia digital. Eles têm algumas pequenas diferenças, do tipo quantos quadros você tem por segundo, quantidade de slots. Então eles têm algumas diferenças, e daí a gente tem que configurar para dizer qual o padrão que a gente está usando. Então aqui a gente está usando o E1, que é o padrão europeu que é usado no Brasil. E daí uma vez que eu dei esse comando aqui no Cisco, eu consigo entrar no modo de configuração. Alguém aqui já usou Cisco antes? Por exemplo, fez um curso técnico? Ninguém? Tem bastante gente que usa Cisco em curso técnico, com esse curso técnico de nível médio, sabe? Pessoal, tem simulador também, Packet Tracer. Então às vezes tem, entra gente que já usou Cisco aí antes. Mas enfim, o que eu usei até agora, eu entrei nele, eu dei um enable, que é meio como se fosse um su, ou um sudo no roteador, para dizer que eu quero ter acesso a recursos de administração dele. Por que precisa disso? Tem gente que coloca roteador na rede e deixa acessível para o público, para servir com o que a gente chama de looking glass, que é um roteador acessível para o público, só para quem está de fora saber como a rede está configurada. Às vezes alguém que está em outra rede quer ver algum detalhe de configuração, alguma rota, para debugar um problema da rede dele, com a rede que está acessando. Então esse enable você entra no modo de configuração, que é destinado só ao administrador daquele roteador mesmo. Aí depois a gente deu o show running config, que mostra tudo que já foi configurado nesse roteador. Inclusive se a gente quiser copiar e colar isso para um arquivo de texto, a gente tem meio que um backup da configuração do roteador. Aí agora a gente está usando o confiter, que na verdade é uma abreviação, todo comando no Cisco a gente pode abreviar, se não for ambíguo, a gente pode dar só as primeiras letras dele. Isso aqui é de configure terminal, que é para entrar no modo que a gente vai de fato alterar as configurações dele. Aí dentro desse modo, o que a gente geralmente faz é acessar, a gente pode mudar configurações globais, ou a gente pode mudar configurações de uma certa interface de rede. Então eu posso aqui dizer, por exemplo, interface, vou dando tab aqui, não, dá um ponto de interrogação, e daí ele me mostra aqui, gigabit Ethernet. Então essas portas de rede, Ethernet, eu posso mexer na configuração delas. Então eu tenho aqui de 0 a 2 nesse roteador. Seriam essas... Não está na tela o... Deixa eu voltar aqui. Então esse roteador, ele tem poucas portas. Na verdade ele só tem essas duas, não sei o que ele está chamando lá de 0, 1 e 2. Mas ele tem poucas portas. E vocês veem aqui, que ele tem esses slots que eu consigo colocar módulos. Então você compra diversos módulos para esses roteadores. Esse aqui é um roteadorzinho bem simples. Qual que é o modelo dele mesmo? É um 921. É um roteadorzinho bem simples. É uma das linhas mais simples da Cisco. Então ele só tem dois slots para módulos. Aqui eu estou com esse módulo que tem a interface E1. E aqui eu tenho um com o slot vazio. E esse roteador aqui, ele não suporta a voz. Então E1 é algo que foi criado originalmente para telefonia. Mas o pessoal, nos primórdios da internet, usava muito E1 para entregar link de internet nas empresas. Porque as operadoras de telefonia trabalhavam como operadoras de internet também. E até hoje trabalham. Como eles já tinham infraestrutura de telefonia, eles entregavam internet por essa interface E1 também. Então você plugava aqui e daí você conseguia pegar esse seu link internet e distribuir para a sua rede interna da sua empresa, por exemplo, que usa padrão Ethernet. E daí você podia ou pegar determinados canais, cada um de 64K, ou você podia agregar vários canais e chegar próximo da capacidade total do E1, que é 2M. Na verdade, você não chega nessa capacidade total porque você fica sempre com aquele time slot zero para fazer a sincronização. aparentemente tem como você se livrar do time slot zero também, mas parece que nesse roteador não tem como configurar dessa forma. E aí você tem outros módulos que a Cisco vende que você pode pôr nesses slots aqui. Poderia pôr um outro módulo aqui que está vazio. Aí eu comprei essa semana os módulos de telefonia analógica. Só que não dá para eu pôr nesse roteador aqui porque ele não suporta a voz. Aí o Kleber me doou um outro roteador que é um roteador maior. Ele é o dobro desse aqui, que é o 2911. Ele está para chegar, ele não chegou ainda. Eu vou trazer aqui para a gente usar quando chegar esse segundo roteador. eu comprei um módulo com quatro interfaces de telefonia analógica. Talvez vocês tenham visto lá no grupo a foto. Comprei um outro módulo desse, de E1. Então a gente pode inclusive fazer testes de ligar um roteador no outro. Não é o objetivo aqui. O objetivo é a gente criar a nossa própria lógica digital para falar esse protocolo e ligar aqui. Mas a gente pode com dois roteadores a gente pode depurar às vezes tem problema de configuração do roteador, por isso que não está funcionando. Então é sempre interessante ter. E a gente vai ter no outro as interfaces de telefone analógica. Então a gente vai poder ligar um aparelho de telefone e escutar áudio. Então a gente pode mandar áudio digital no nosso FPGA e escutar no aparelho de telefone. A gente vai poder fazer isso também. Então basicamente é isso aqui do Cisco. Vamos voltar lá para a tela que a gente precisa ligar essa interface E1. estão perdidos aqui nas abas que não dá para enxergar direito cortando a parte de cima do telão. Para a gente configurar as interfaces Ethernet geralmente é assim. A gente faz isso aqui e tal. Eu acho que deve ser alguma coisa assim nesse roteador. É, isso mesmo. E daí aqui a gente tem uma série de comandos. Então a gente consegue dar aqui no shutdown para ele ligar a porta. A gente consegue colocar um endereço IP nela, mas aí eu tenho que falar que ela não é uma switch porta. Eu não lembro como que faz agora o comando. Enfim, a gente consegue configurar essa porta aqui. Só que para E1 não é bem assim. Então por algum motivo estranho, a Cisco ela decidiu chamar esse negócio aí de controller em vez de interface. Talvez porque ele é canalizado. Então numa porta E1 na verdade a gente tem a gente tem quantos canais mesmo? Vocês lembram? Quantos time slots? 32, né? Então talvez por isso que eles chamam de controller e não de interface. E daí a gente tem que dizer em qual slot que ele está. Se eu me lembro bem era um negócio absurdo tipo isso aqui. Isso muda de roteador para roteador? Nos slides que vocês vão ver que está no site é só zero que tem que digitar. Aí deixa eu pegar os slides lá para eu não esquecer nenhum detalhe. Então os slides estão aqui. aqui como que configura a porta Ethernet era só IP mesmo. E aqui o controller que a gente configura. Então a gente tem que dar esse no shutdown que é para dizer que é para ficar ligado senão a porta fica desligada e não faz nada basicamente. E daí a gente tem que dizer modo de sinalização e a gente tem que dizer cada time slot para que que a gente vai usar. então aqui basicamente ele está usando os time slots de 1 até 15 como dados e os time slots de 16 até 31 como voz. E daí ele está dizendo que essa voz está seguindo esse padrão de sinalização aqui. Esse padrão sinalização é um padrão que basicamente serve para depuração. Então é como se a chamada de voz estivesse sempre estabelecida e a gente não vai precisar fazer discagem nada. Então para usar isso aqui para telefonia não serve para muita coisa porque como você vai ter um ramal que está sempre em uma ligação que você não vai escolher para onde que essa ligação vai. Mas para a gente vai ser bastante útil quando chegar o 2911 porque a gente não vai precisar implementar essa parte de sinalização para poder testar a voz. É só a gente mandar as amostras de voz mesmo. E basicamente é um no shutdown e aí a gente pode gravar as configurações na memória. Então vamos lá. Essa ordem aqui não é muito importante então eu posso dar o no shutdown antes de tudo. aparentemente não não mudou nem led nenhum aqui ele está amarelo ainda. Você lembra o Marcelo está aqui no tweet você lembra se deixa eu pegar aqui o telão então você lembra se esse led aqui que está pior que na imagem da câmera ele parece está verde mas na verdade ele está amber ele está amarelo. Deixa eu ver se parece verde né? Não estou ficando louco né? Não parece que está verde? Esse led de cima esse aqui está verde mesmo mas esse aqui está amber não sei porque ele está aparecendo como se fosse verde na imagem alguma desregulação na câmera é agora que eu vi só ligando o cabo mas depois de eu dar o Nunchdown em tese ele já está transmitindo né? Bom é aí eu vou tentar configurar para para tudo para todos os time slots né? tirando o zero que é aquele que é usado para sincronização vou colocar para todos serem usados para dados né? Então de 1 a 31 então aparentemente ele aceitou aqui né? Alguma interface serial aqui apareceu como down não sei porquê aqui o modo CAS ou CCS acho que não significa nada porque eu não estou usando voz você me confirma Marcelo? o Marcelo falou que esse serial down é o channel group com HDLC no grupo de time slots então ele veio com o channel group configurado por padrão e agora eu sobrescrevi ele basicamente tá então eu devo configurar aqui mode CAS em tese é isso? então o Marcelo está explicando aqui que CAS é bits e CCS é ISDN e ISDN basicamente é um protocolo de camada superior super complexo que consegue rodar em cima desse negócio a gente vai usar o CAS porque é mais simples tá? se a gente tiver que implementar ISDN a gente vai ficar maluco esse Cisco não suporta mostrar a configuração só do controller sem te salvar eu posso dar um CTRL Z que é como se eu estivesse dando vários exits aqui já volto lá meio que para a tela inicial do menu e daí eu posso dar um write que aí ele vai salvar e se eu desligar a energia do roteador ligar de novo ele vai manter essa configuração porque senão ele perde tá? isso aqui é proposital porque as vezes se você comete algum erro de configuração e você fica trancado para fora do roteador é só você desligar a energia e ligar de novo que ele volta do jeito que está então sempre que você configura o ideal é você esperar um tempinho ver se está tudo ok e daí você dá o write então por isso que não é automática essa gravação aí eu posso dar o show running config que aí eu vejo toda a configuração desse roteador para ver como ficou então essa é uma prática legal de fazer depois que você configura então basicamente aqui controller dê 1 channel group 0 time slots 1 a 31 ah cadê o no shutdown que eu digitei não está aqui cadê o mode cast também não está aqui por que se o comando não está aqui e eu de fato dei o comando tenho certeza que eu dei esse comando é porque provavelmente ele é padrão então nem precisava ter dado então isso é gozado vejam que o padrão para as interfaces de rede elas ficarem na verdade eu acho que isso talvez dependa vejam que essa aqui que eu não mexi ela está como shutdown e essa aqui não está então o shutdown veio ligado por padrão e eu tive que desligar ele talvez tivesse acontecido a mesma coisa no no controller na verdade mas agora o mode cast eu acho que é padrão mesmo o ideal seria a gente ter visto antes para poder fazer essa comparação e ver o que é padrão ou não mas em tese agora ela está ligada né e se vocês lembram do hdb3 quando a gente manda uma sequência grande de zeros na verdade ela não fica sempre no zero então ela vai produzir uma tensão negativa dois zeros depois uma tensão positiva e vai ficar alternando então se a gente medir esse negócio no osciloscópio é para a gente conseguir enxergar um padrão do sinal caindo depois subindo dando uma oscilada aí o que a gente vai fazer a gente vai usar esse patch cord patch cord para quem não sabe é o nome que a gente dá para esses cabos de rede que já vem pré-montados que a gente geralmente usa para ligar uma tomada de rede da tomada no nosso computador tomada de rede a gente chama de keystone então só para vocês pegarem um pouco da terminologia isso aqui não é feito para E1 isso aqui é feito para Ethernet mas é parecido o conector é o mesmo o nome desse conector aqui é RJ45 na verdade ele é bem parecido com o conector de telefone só que ele tem mais vias ele tem uma quantidade maior de cabos e esse cabo ao contrário do cabo de telefone ele não tem os fios paralelos ele tem pares trançados aqui dentro alguém sabe por que que a gente trança os pares e basicamente quando a gente tem uma interferência externa a gente quer garantir que esses fios estejam esse par de fios esteja bem próximo para a mesma interferência ocorrer aproximadamente a mesma tanto num fio quanto no outro então a gente trança a gente enrola um fio no outro e a gente mede esse fio de maneira diferencial como que funciona isso a gente vai ter na outra ponta um circuito que ele vai medir a tensão de um fio menos a outra em vez de ele medir a tensão do fio com relação ao terra ele vai medir a tensão de um fio com relação ao outro fio e daí cada par a gente tem um referencial diferente então a gente não tem um terra em comum de todos os pares trançados então basicamente é isso que a gente faz porque aí se a gente tiver exatamente a mesma interferência externa em ambos os fios do par na hora que a gente subtrai a gente vai anular essa interferência então a prática bastante comum desses padrões de maior velocidade é a gente usar esses pares trançados então tanto o E1 quanto o Ethernet usam o par trançado na verdade essa é só uma das formas da gente fazer a interface elétrica a gente pode também usar o cabo coaxial que aí não é trançado obviamente coaxial para quem não sabe o que é aquele típico cabo de TV que vocês estão acostumados a ver saindo da antena e ligando na TV ou saindo do aparelho da net e ligando na TV se bem que hoje acho que é HDMI não é mais na entrada de antena e daí ele não é diferencial você liga a capa do cabo coaxial no terra mesmo só que isso não é muito usado para os padrões de velocidade maior então no Ethernet por exemplo isso é usado só para o Ethernet 10 MB que é super antigo se você vai para o Ethernet 100 MB 1 GB 10 GB a gente não usa mais cabo coaxial a gente usa só o par trançado no E1 a gente ainda tem alguns equipamentos no mercado que suportam cabo coaxial mas esse Cisco aqui ele usa par trançado assim como o Ethernet aí tem uma pequena diferença no cabo que vocês sabem que todo cabo tem uma impedância característica então o cabo coaxial que a gente usa para a antena doméstica ele tem 75 ohms de impedância característica para outras aplicações de radiofrequência sem ser televisão doméstica a gente geralmente usa 50 ohms tem algum motivo histórico mas eu não lembro agora não me perguntem se alguém que estiver assistindo souber fala que eu que eu já falo aqui agora para ter essa diferença mas tem essa diferença basicamente a gente usa 50 ohms para tudo que é radiofrequência tirando a TV doméstica então o Wi-Fi é 50 ohms rádio amador é 50 ohms celular é 50 ohms mas a TV doméstica é 75 tudo com cabo coaxial esse cabo aqui com par trançado de Ethernet ele tem 100 ohms de impedância característica e o padrão de telefonia digital americano que é o T1 ele usa o cabo de 100 ohms também só que o padrão europeu que também é usado no Brasil ele usa 120 ohms então a gente vai usar um cabo de 100 ohms que é o que a gente tem aqui disponível para um padrão que espera uma impedância característica de 120 é para ser um grande problema isso? não tá porque aqui a gente está trabalhando com distâncias curtas então provavelmente a gente vai ter uma certa perda vocês sabem o que que acontece quando a gente descasa a impedância de um sistema você manda um sinal elétrico por um cabo que é que é de 120 e de repente ele é emendado num cabo de 100 ohms o que que acontece? vocês não sabem o que que acontece? exatamente você reflete parte do sinal então a gente vai ter uma certa atenuação e uma certa reflexão do sinal essa reflexão do sinal em alguns casos pode ser perigosa mas só quando a gente trabalha com potências elevadas isso geralmente é comum quando a gente está trabalhando com radiofrequência e geralmente com radiofrequência de longa distância com Wi-Fi a gente geralmente não vai queimar um rádio de Wi-Fi do nosso laptop ou do nosso celular se a gente descasar a impedância mas se a gente descasar muito a impedância de um equipamento de rádio armador ou de uma estação radiobase de telefonia celular que é o que fica na torre a gente pode queimar o transmissor com essa onda refletida que vai vir tanta potência de volta que ele não vai aguentar aqui no caso a gente não tem essa potência suficiente para danificar o transmissor então efetivamente a gente vai ter uma certa atenuação então em vez disso aqui chegar em 1,5 km que é o que ele foi projetado para chegar ele vai chegar em 1 km por exemplo porque aqui para a gente beleza não vai ter tanto problema além disso a gente tem que lembrar que essa interface do Cisco ela é projetada para trabalhar com E1 T1 ou J1 então provavelmente ela tem uma certa tolerância com relação a impedância visto que a impedância do T1 é de 100 ohms então beleza a gente vai conseguir usar esse cabo aqui então a ideia a gente vai desmontar esse cabo e dentro do E1 a gente vai ter um dos pares trançados dele que vai ser usado para transmissão e outro que vai ser usado para recepção então a gente vai tentar pegar esse par trançado que é usado para a transmissão desse aqui no qual a gente teria que receber no nosso FPGA e ligar no osciloscópio para ver se a gente consegue medir esse HDB3 ocioso então vamos deixa eu procurar aqui o o diagrama então aqui a gente tem o diagrama do T1 que é a mesma pinagem do E1 então aqui a gente tem oito condutores no RJ45 e daí aqui está escrito que é RX então nesse par a gente tem a recepção e nesse par aqui que está escrito que é TX a gente tem a transmissão então aqui a gente está ligando o que um transmite no que o outro recebe e o que um recebe no que o outro transmite então é assim que a gente constrói um cabo para ligar por exemplo se eu quiser ligar esse Cisco que eu tenho no Cisco que vai chegar ligar um Cisco no outro que é o que a gente chama de cabo crossover no caso o que a gente quer fazer é pegar o 4 e o 5 que ele está transmitindo e ligar no osciloscópio então basicamente eu vou abrir o cabo aqui e vou ligar no osciloscópio deixa eu dar um zoom out aqui ao caos deixa eu procurar aqui na minha bagunça onde que está no aricard o aricard eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar na minha bagunça eu vou te mostrar Amém. Aqui a gente tem um bisturi, alicate de unha, vocês podem rir, mas isso aqui é muito mais cortante, muito mais durável do que alicate pré-eletrônica, então não compensa comprar alicate pré-eletrônica, usem alicate de unha. Bom, então o soldador aqui é pinça, daqui a pouco eu ligo para usar a placa. Então eu vou cortar ele aqui, mais ou menos aqui no meio, né, a gente tem dois pontos mais ou menos sinuais para usar. Obrigado. 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 Então eu tenho que achar o laranja aqui, né? Na verdade eu tenho que ver se isso aqui está no mesmo... É, aqui na verdade parece que... O que eu estou vendo aqui é que eu tenho... Laranja, depois o azul, depois o verde e depois o... E depois o marrom. Então ele está numa ordem diferente desse... Não, na verdade eu acho que ele tem que ver nessa direção. Então o meu 1 é o marrom, depois o verde, depois o azul e depois o laranja. É só conferir aqui no... Pegar um... Um diagrama de internet. Um than ! 情况 em breve... Um thannete... Um... Um, doren. Um número depois de a entrevista. Um, doren. Um sóه... Um, doren. Um, doren. Um, doren. Um, doren. Um, doren. Um, doren. Um... Não, é 568A também, 568A e 568B, o que é usado na internet. Então deixa eu só identificar aqui, como que isso aqui está. Marrom, azul. Marrom, verde. É, isso aqui é o 568B. Marrom, verde, azul, laranja. Então para a internet a gente tem essas duas formas padrões de a gente dispor os pares trançados no quadro. Tem esse padrão TIA 658A e TIA 658B. E esse cabo que eu estou aqui na minha mão parece que ele é TIA 658B, né? Então a ordem que eu estou enxergando aqui é marrom, verde, azul, laranja. Se fosse o padrão A eu estaria vendo na ordem marrom, laranja e azul, né? Não sei se eu consigo dar um zoom aqui no cabo para mostrar ele. Deixa eu tentar. Também não sei se o telão provavelmente vai sair tudo com outra cor, né? E não é nem culpa do... Isso não é nem culpa do projetor, é culpa do cabo, tá? Que acaba o BGA isso aqui. Provavelmente algum não contato com o cabo, né? Obrigado. 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 Será que dá para enxergar as cores aí? Dá, né? Marrom, verde, azul, laranja. Marrom, verde, azul, laranja. Marrom, verde, azul, laranja. Marrom, verde, azul, laranja. Então beleza. A gente tem o TIA568B. Então a gente tem aqui esse padrão aqui. bate a figura, né? Um é marrom, um é... Então aqui a gente tem que pegar o azul, é isso, né? É no azul que a gente vai conseguir ler o sinal. É isso mesmo? Então eu vou pegar o azul aqui. Então eu vou pegar o azul aqui. O risco de cortar a mão aqui é alto, esse negócio aqui é extremamente afiado. Tem mosquito voando aqui do lado para atrapalhar. Nossa, esse cabo aqui não é sólido, vocês acreditam? Geralmente, geralmente... Geralmente, os cabos de rede de maior qualidade, né? A gente costuma achar condutor sólido. Esse cabo aqui é bem porcaria mesmo. É, eu entendi no fórum aqui, né? É, eu entendi no fórum aqui. Então agora, basicamente, a gente tem que ligar esse negócio no osciloscópio. Bom, se isso aqui tem uma impedância de 120 ohms, né? O cabo, na verdade, é de 100 ohms, então a gente poderia pensar como 100 ohms também. Como que a gente mediria isso? Qual seria a forma certa de medir? Então a forma certa de medir é você fazer a terminação com a resistência igual à impedância característica do seu cabo. Então eu poderia colocar aqui um resistor de 100 ohms. Em paralelo com ele, eu ligo a ponta de prova do osciloscópio e meço. Por quê? A ponta de prova do osciloscópio tem uma resistência bem alta, né? Então se eu colocar a ponta em 10x, ela vai ter uma resistência de 10 mega ohms. Que basicamente não altera essa resistência de 100 ohms que eu colocar em paralelo. Então isso é uma forma de medir. Eu fazer a terminação com o resistor e colocar a ponta de prova em paralelo. Uma outra forma de medir, não sei se vocês já repararam, Mas esse conector onde vocês colocam a ponta de prova no osciloscópio É um conector BNC Que é um conector que é tipicamente usado com cabo coaxial, tá? Talvez vocês reconheçam de cabo de TV ou cabo da net É esse tipo de conector que é usado Por que isso é feito dessa forma? A gente consegue colocar Um sinal que já está condicionado em 50 ohms ou 75 ohms A gente consegue colocar direto no osciloscópio Então a gente pode pegar um balloon Balloon é basicamente um circuito que é bastante usado Com câmera de segurança Porque câmera de segurança é bastante comum a gente achar Mesmo as câmeras digitais A gente acha câmeras de segurança Com padrão chamado HD-CVI Que ele usa cabo coaxial E esse cabo aqui Costuma ser mais barato Por incrível que pareça Por causa do volume de produção Então o pessoal geralmente converte Então você tem que converter a impedância Você bota um transformador para converter a impedância Na sua câmera de segurança E daí você pode passar por um cabo desse Por dentro do prédio E chega no gravador de vídeo E você coloca outro transformador Então é bastante fácil achar esses transformadores A gente chama de balloon Que eles fazem essa conversão Então a gente pode ligar esse cabo aqui Num balloon O balloon de um lado entra 100 ohms E do outro lado sai 75 ohms E daí eu posso plugar o conector do balloon Direto no osciloscópio Em tese assim é para eu conseguir medir com menos ruído Então deixa eu procurar aqui Nessa bagunça Onde eu deixei o balloon Então isso aqui é um bidizinho Esse é um kitzinho com dois balloons Bastante usado para câmera de segurança Vocês acham aqui na lojinha da cidade por 20 reais Ou no mercado livre se compra em quantidade Você acha até por 10 reais Cada kitzinho de dois balloons Vou nem abrir ainda Dá para enxergar aí Aqui a gente dispara a fusa E coloca nosso cabo Isso aqui é bastante usado Com esse quadro avançado de cabo de rede mesmo É para isso que ele foi feito E aqui desse lado a gente tem o conector BNC Aqui a gente pode pôr direto no osciloscópio Agora eu só preciso achar uma chave Uma chave Philips pequena Vocês sabem se aqui no L1 tem? Sabe onde? Bom, essa aqui é a fenda, não é Philips Mas ela é pequenininha, eu acho que ela deve servir Então aqui dentro basicamente tem um transformador Talvez tenha varístor também Porque ele disse que tem proteção contra raio E aqui dentro desse padrão do cabo KT5, KT6, etc A gente tem o negativo O branco misturado com faixas de uma certa cor E o que é uma cor sólida é o positivo E aqui tem as marcações, negativo e positivo Então eu vou ligar aqui Isso aqui provavelmente aqui dentro Está relacionado com a direção do enrolamento do transformador Que se a gente enrola Se a gente enrola as espiras na mesma direção A gente tem que colocar O negativo e o positivo do mesmo lado Senão na hora dele induzir a corrente do outro lado Ele vai induzir com a polaridade inversa E isso no nosso caso é importante Porque a gente viu que Não, não é importante para o HDB3 O HDB3 se a gente reverter a polaridade A gente continua recebendo o mesmo sinal Tensão negativa e tensão positiva Têm o mesmo significado Se a gente inverter tudo Bom, parafusei aqui Eu vou tirar aqui essa ponta de prova Em algum lugar aqui do osciloscópio Eu devo ter uma forma de Configurar a impedância Vou dar uma procurada aqui Osciloscópio moderno O que eu tenho em casa É um da Tektronix também Mas ele é antigo É um pouco diferente desse aqui Vou fazer o acoplamento a DC A princípio Esse aqui é o menu de trigger Algum de vocês por acaso Já configurou a impedância Nesse osciloscópio aqui Eu acho que a maioria de vocês Nunca nem mexeu com esses equipamentos Vocês estão mexendo agora Nas outras disciplinas? Também não? Estou com dó Eu vou passar esse roteador Nas bancadas Para vocês poderem pegar na mão Um pouco do negócio Bom, eu vou tentar ligar assim mesmo Geralmente tem uma configuração Para a gente escolher A impedância do canal Mas Não estou achando aqui Opa, parece que está medindo alguma coisa Parece que está medindo alguma coisa Vamos dar um zoom aqui Então vamos Ajustar aqui Parece que está entre Menos 5 volts E mais 5 volts Alguma coisa assim Vamos agora mudar a escala de tempo Ah, olha que bacana Vocês conhecem isso aqui, né? Vocês fizeram o testinho Vocês sabem o que é isso? Então aqui Estou com 250 nanosegundos por divisão O ruim aqui Cada hora a gente está vendo um sinal diferente Então Talvez seja interessante Eu colocar nesse modo aqui Single Vamos ver Porque aí ele vai pegar só um sinal único aqui Sem ficar capturando o tempo todo Porque senão O que acontece? Ele fica capturando o tempo todo E refrescando a tela Às vezes a gente confunde Porque ele mistura um sinal Com o outro que veio depois Então esse modo single É interessante para isso Você tira uma foto De um instante de tempo Fica aqui na memória dele E geralmente Deixa eu ver se dá certo aqui É Ele tem um certo buffer A gente consegue pegar um pouquinho Para a direita E um pouquinho para a esquerda Não é grande coisa Mas O buffer desse osciloscópio aqui É pequeno Não chega a dar duas telas Mas a gente consegue ver um pouquinho mais Do que está na tela Mas o que é interessante aqui É que a duração desse pulso É de 250 nanosegundos Então a gente consegue fazer quantos pulsos por segundo Calculem aí para mim O mitology está perguntando se é o laboratório de uma universidade Sim Isso aqui é uma disciplina da UFSCar De engenharia da computação Então se você quer interagir aqui ao vivo Em pessoa Pode vir estudar na UFSCar Vocês recomendam estudar na UFSCar? Não? E aquela história de que é a melhor do Brasil, hein? Então O pessoal está rindo aqui Então 250 para dar 1 microsegundo São 4 4 pulsos, né? De 250 A gente tem 1 microsegundo É isso? Acompanhe aí o raciocínio 1 micro Se a gente inverter Vira 1 mega, certo? 1 dividido por 1 micro Dá 1 mega E daí 1 quarto de micro Vira 4 mega Então a gente tem 4 mega pulsos Por segundo Isso está certo? Que o padrão E1 A gente viu Que ele trabalha com Uma taxa de 2 mega, né? Está certo isso? É para O Marcelo está falando Que o HDB3 Tem retorno para zero A cada pulso Ah é? Isso daí não estava Descrito no Juarez Então quer dizer que Quando eu falo lá de Menos 1 Seguido de De 1 Na verdade é Menos 1, 0 1, 0 É isso? Vai ficar sempre alternado? 488 nanosegundos Por pulso Por bit É Então na verdade Eu vou ter Uma tensão negativa Depois eu vou ter Um zero Ou uma tensão Positiva um zero Ou dois zeros É isso? Então curioso, né? Ainda bem que a gente tem Um Engenheiro de telecomunicações Experiente aqui Acompanhando a gente No No tweet Então beleza Então aqui Vamos dar um zoom out aqui Para a gente tentar Medir alguma coisa Então aqui a gente tem 1 Menos 1 1 Menos 1 1 Menos 1 0, 0 É isso? Não, aqui parece que tem Tem quantos zeros Será que tem aqui? É, ele é projetado Para nunca dar 4 zeros seguidos O HDB3 Então não pode ser Que seja um 4 Pode ser 3 no máximo Então aqui parece que Dá um pouco mais De duas divisões Cada bit, né? Então aqui a gente Teria 1 bit 2 bits 3 bits Parece que são 3 zeros O Marcelo está falando Que em um cabo Muito comprido A sucessão De 1 Menos 1 1 Menos 1 Parece uma senoide De 1 megahertz Então é A gente pode até Fazer esse teste Outro dia Pegar um cabo Que seja mais Cumprido que esse Que esse aqui Não tem nenhum metro De comprimento Mas bacana Então a gente conseguiu Medir aqui No osciloscópio Finalmente a gente Conseguiu medir Um sinal Na prática de telefonia A gente colocou aqui Só mediu Os 60 hertz Depois a gente Tem que tentar Usar esses transformadores Para conseguir medir O telefone Também Você pode usar O cursor E colocar ele Com 488 nanosegundos Entre as linhas Para ver Diferentes bits Vamos ver Se eu consigo Fazer isso Cursor Time Aqui eu só consigo Fazer Aqui eu só consigo Colocar Dois cursores No máximo Não estou vendo Como Colocar ele Periódico Então eu consigo Colocar esse cursor Aqui E eu conseguiria Bom, na verdade Eu consigo Pôr ele aqui E medir A diferença Entre esses Dois instantes De tempo Então aqui Eu tenho Um Final De um pulso Ele está em 460 nanosegundos Então vamos anotar Aqui para fazer a subtração Não, 760 Desculpa E daí se eu mover Esse cursor Para cá Na verdade Aqui eu tenho Um retorno Para zero Desse pulso Aqui também Que eu não estou Considerando Mas vamos medir E daí depois Na subtração A gente remove Isso E esse cursor Aqui está em 1920 Então 1920 Menos 760 Dá 1160 1160 1160 Menos 488 Dividido por 2 Que seria O retorno Para zero Do outro Dá 916 916 Dividido Por 488 A gente tem 1,87 Então na verdade Tem só dois zeros Aqui Então a gente tem 1 Menos 1 Zero 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 Um Menos 1 Gozado Né 1 Menos 1 1 Menos 1 1 Menos 1 Zero Zero 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Zero Zero Parece ser esse o padrão O que que significa O que que significa Esse padrão aí Marcelo Porque Eu esperaria Que tivesse Vindo um zero Contínuo Tá Tirando o quadro De Quer dizer O time slot De sincronização Do quadro Né Que aí vai ter Aquele padrão Mas parece que Aqui a maior parte Do tempo Ele tá Ficando com esse padrão Menos 1 1 Menos 1 1 Menos 1 1 Zero Zero Menos 1 Menos 1 Menos 1 Zero Zero Talvez esteja Injetando silêncio Do E1 Que é 0x55 Não Tudo bem Mas eu configurei Tudo pra dados Né Eu não configurei Pra voz Mesmo O Cisco Não estando Configurado Pra voz Ele ficaria Injetando Esse silêncio Ele mistura Esse 55 Com os dados Também Código Pra 1 Para 1 Sucessivos Não Pra 1 Sucessivo Seria 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Não teria Zero HDB3 HDB3 Para 1 Sucessivos É só A tensão Ficando Alternada Não teria Não teria Os zeros Alguém tem Alguma ideia De que São Esses Bits Que A gente Está Medindo 7E De Idle O que Que É Esse 7E É Do HDLC Ah Tá Beleza Então A gente Está Com Um Protocolo De Camada Mais Alta Aqui Em cima Do Em cima Do E1 Que É O HDLC E Aqui Segundo Marcelo A sequência Que ele Manda Em Idle É 7E Tá Ele Fica Mandando Esses Bytes 7E Então Talvez Seja Isso Que A gente Está Medindo Como Que É 7E Em Binário Não Isso É Estranho Tá Porque 7E 0 Seguido De 6 1 Seguido De 1 0 O que A gente Tem Aqui São 1 2 3 4 5 Não É Isso Mesmo A gente Tem 6 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 É Exatamente 7E Vocês Conseguem Enxergar? Então 7E É 0 6 1 0 Se a gente Ficar mandando Vários 7Es Em seguida A gente Tem isso Aqui Tem 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Que é Exatamente O que A gente Está Medindo Então Matou A charada O Marcelo Então Isso Aqui É O HDLC Passando Dentro Do Canal Se A gente Tivesse Aqui Um Analisador Lógico Alguma Coisa Do Tipo Se Bem Que Analisador Lógico Não Trabalharia Com Três Níveis Mas Se A gente Tivesse Um Buffer Grande A gente Conseguisse Ver Isso Aqui Por Um Período Mais Extenso A gente Veria O Primeiro Timeslot Que é A Sincronia Do Quadro Que Teria Um Conteúdo Diferente Desse 7E Então Beleza A gente Está Conseguindo Medir Só Que A gente Não Conseguiria Entrar Com Esse Sinal No FPGA Então O O O O O O O Tem que Tentar Fazer Agora É O Circuito Para Fazer Essa Interface Para A gente Converter Esse Sinal De Três Níveis Num Sinal Com Duas Saídas De Cada Uma De Dois Níveis Deixa eu Pegar Aqui O Circuito Que A gente Vai Ter Que Montar Então É Esse Circuito Aqui Isso Aqui Foi O Marcelo Que Projetou É Baseado Num Circuito Que Ele Já Usa Num Produto Então A Ideia É Que A 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 ideia é que a gente vai deslocar o zero, o original, então por causa do transformador que tem na entrada a gente consegue fazer isso, porque o sinal fica flutuando nesse enrolamento, nesses dois enrolamentos aqui, e basicamente o nível de repouso dele vai estar relacionado com o equilíbrio desses resistores aqui. Então a gente consegue deslocar o nível DC do sinal, pelo fato dele estar no outro enrolamento do transformador. E daí a gente desloca ele de forma que a gente consiga ter aqui... A gente tem dois comparadores, e aqui em um dos comparadores a gente vai ver se ele está... Em um dos comparadores a gente vai ver se ele está acima ou abaixo de um nível mais ou menos aqui, aqui na metade, entre o zero e esse sinal negativo, e no outro comparador a gente vai ver se ele está acima ou abaixo desse nível aqui que está aqui mais ou menos na metade. Quando a gente usa isso em um produto comercial, a gente tem uma dificuldade adicional, que é quando esse cabo aqui é muito longo, esse sinal vai atenuando. Então ele está aqui originalmente entre menos 5 volts e mais 5 volts. Quando a gente tem isso aqui em um cabo muito longo, lembrando que esse padrão foi projetado para chegar até 1,5 km, esse sinal de menos 5 até mais 5 pode ficar em milivolts de amplitude. E daí como que a gente faz? A gente não sabe onde colocar esse nível. Aqui e aqui. A gente não sabe. Então se de repente a gente está muito próximo desse roteador com cabo curto e a gente colocar o nível muito próximo do zero, por exemplo, se a gente medir se está abaixo de menos 10 milivolts ou acima de mais 10, a gente vai ficar muito sujeito a ruído. Porque aqui o sinal está alto, então provavelmente é ruído. Às vezes pode ser até esse efeito de ringing aqui, por causa da transição dele. Então a gente fica muito sujeito a ruído se a gente colocar esse limiar muito baixo. Mas por outro lado, se o cabo for muito longo, a gente tem que pôr esse limiar baixo. Aí a forma como eles fazem isso é fazer um PWM. Então do FPGA sai um PWM que ele consegue controlar. Ele passa por um filtro que passa abaixo. E daí ele consegue controlar esse limiar com o qual o sinal é comparado. Então a gente não vai fazer isso porque a gente vai trabalhar aqui só com cabo curto. Mas aí já fica para vocês esse conhecimento de que esse circuito simplificado não funcionaria na prática. Teria essa complicação adicional de a gente deixar configurável esse limiar. E aí Obrigado. Então, bora fazer placa. Então, bora fazer placa. Então, o pessoal está brincando aqui que a gente vai pular de 300 bits por segundo para 2 vezes 10 a sexta. Então, a gente já tem um salto tecnológico gigante aqui. E aí, na próxima prática, a gente vai ter outro salto tecnológico para 10 megabits. A gente não vai trabalhar com mais que isso, porque senão a gente não consegue nem medir com esses osciloscópios baratos aqui. Esses osciloscópios medem só até 100 MHz de banda. Então, a internet 100 MHz, a gente já não consegue medir aqui. Obrigado. 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 Então, eu trouxe uma platinha aqui já prateada. Não sei se alguém chegou a ver o vídeo da montagem lá dentro da interface de telefone. A gente passa um hidrato de prata aqui com um bombril. Isso que é interessante porque não oxida o cobre, né? A prata é um pouco mais resistente à oxidação do que o cobre. Então, é interessante a gente fazer essa camada de prata em cima da placa. Quando a gente não está trabalhando com verniz, tá? As placas mais profissionais, a gente envergiza e pronto. Então, essa ferramenta aqui serve para cortar a placa. Então, basicamente, a gente aperta e vem o parafuso aí e passa esse negócio. Alguém quer tentar cortar a placa? Quer tentar? Perigoso? Essa aqui é de fenolite, tá? A fibra de vidro que é mais perigosa. Eu passo essa ponta aqui algumas vezes para gastar um pouco a placa. E aí ela vai quebrar aqui onde eu não gastei, né? O Dante perguntou se os osciloscópios rodam PHP. Não. Mas eu acho que se você fazer jailbreak nele, você consegue rodar o que você quiser, né? Tem um amigo que comprou um osciloscópio de uma marca chinesa, que se chama SIG Lens. E ele rodou DOOM no osciloscópio. É um armzinho, né? O osciloscópio. Aí você acessa o Linux dele e você põe o que você quiser, né? Aqui a gente tem um pedacinho de placa. E daí o chato é que eu não tenho o conector AirBnC fêmea. Então eu vou ter que desmontar esse balloon, né? Eu acho que eu vou dar uma olhada para ver se o Paulinho não tem aí o conector fêmea para eu não ter que desmontar. Mas vamos... Vamos montando o circuito, né? Vou dar uma adiantada aqui. Outra coisa é que a gente vai ter que colocar um circuito integrado nessa placa, que é o comparador. E eu gostaria de colocar esse circuito integrado num soquete, né? Para eu não ter que soldar o circuito direto aqui. Vamos ver se tem soquete no armário. E aí E aí E aí Obrigado. Então é esse o comparador que a gente vai usar. O LM339. Ele é bastante baratinho, acho que foi R$1,00 cada um. R$1,00 e pouco. Então aqui a gente tem que pôr a alimentação, VCC e Ground. E daí a gente vai ter quatro comparadores no chip e a gente só vai precisar de dois, na verdade. Então a gente vai pôr uma das entradas, por exemplo, aqui, a outra aqui. E daí a gente tem as saídas aqui. Então, na real, a gente pode usar tudo de um lado só, por exemplo. Ou a gente pode usar a entrada 1 e saída 1 e entrada 3 ou 4 e saída 3 ou 4. Aí a gente vê qual que é o melhor layout. Então a gente vai precisar de um soquete aqui de... De 14 pernas, né? Vamos ver se tem aqui no armário. O povo tá perguntando se eu quero interceptar o que passa pelo Rugisnet, né? Satélite. Que ele vai ganhar o LNB do Arthur. Bora? Depois a gente faz isso aí. Olha. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Projetado para você usar com um protoboard. Alguém já tinha visto um negócio com as pernas tão longas assim? O pessoal está falando para usar para pentear o cabelo com isso aqui. Marcelo está falando que é para compartilhar o mesmo chip em várias placas Soquete para o 4004 Mas acho que eu vou usar ele, que é o único que eu encontrei Vocês querem que eu use ele para preencher o cabelo? Fazer uma palhaçada aqui? Pode perder a piada, né? Não sei, acho que ainda é melhor usar esse soquete do que montar o chip direto na placa Será que eu corto os terminais? Ah, tem protoboard aqui Você acha melhor eu montar em protoboard? Eu odeio protoboard O protoboard é só dar mau contato O povo está falando que protoboard dá para fazer oscilador de 20 GHz É essa chinesa sua ruim que não presta Pior que as daqui acho que não são chinesas Acho que são brasileiras mesmo Não, é chinesa sim Está escrito Wanji Wanji acho que é a marca chinesa Não é possível Esse soquete nem encaixa na protoboard Eu acho que de fato Talvez seja melhor montar primeiro na protoboard Para ver se funciona E daí se funcionar a gente faz a placa Eu acho que faz sentido Obrigado 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 Obrigado. 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 Eu não tenho de um K6, eu tenho de um K5 só. Eu vou tentar montar primeiro com esses valores aproximados e ver se funciona. Obrigado. Perdi o data sheet. Obrigado. 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 Vocês falaram que tem mau contato. Acho que é interessante ficar com o multímetro medindo continuidade. Obrigado. Obrigado. Deu certo o objeto no laptop? O aluno não está tendo processamento suficiente. Está esvazendo o próprio. Ah, legal. Beleza. Não tem problema. Isso daí é um 10. Só... Mas vamos esperar, porque eu quero fazer o... Até que... Depois eu faço. Ah, esse multímetro não tem barulhinho. Aмеalda. Tá... Muito bem. Tá... Tchau. Tá... Tchau. Tá... Tchau. Tchau. Então eu já coloquei esses resistores aqui, agora eu vou colocar esses aqui para o positivo e esses aqui para o negativo, na frente dos de 2 ohms. Obrigado. 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 Agora esses caras aqui. 10 e 20. 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 10. 10. 10 e 20. 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 10. 10 e 20. 10 e 20. 10. 10 e 20. 10. 10 e 20. 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 10. 10 e 20. 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 10. 10 e 20. 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 10. 10 e 20. 10 e 20. 10 e 20. 10 e 20. 10. 10 e 20. 10. 10 e 20. 10. 10 e 20. 10 e 20. 10 e 20. 10 e 20. 10. 10. 10 e 20. 10. 10. 10. 10. 10.